A música assistiu ontem à noite a um concerto invulgar através de uma aplicação para smartphone desenvolvida por investigadores do Inesttec. Cerca de mil pessoas usaram os telemóveis para tocar quatro obras inéditas. O espetáculo será repetido em Boston, em Abu Dhabi. Parece um concerto igual a tantos outros, mas não é. Esqueça as regras que conhece sobre espetáculos, porque quem assistiu ao A.bel tinha o telemóvel ligado, em modo voo, com som e bateria no máximo. Aos instrumentos musicais, dos mais óbvios aos mais improváveis, juntou-se uma plateia de smartphones. O resultado foi um concerto de música interativa. Tendemos a dividir as pessoas presentes numa sala de concertos em músicos que estão a interagir uns com os outros e o público que, de certa forma, interage enquanto massa com os instrumentistas, mas que não têm uma interação direta. E o que nós procuramos hoje foi usar um dispositivo que cada vez mais pessoas têm para potenciar essa interação de performance. Já se sabe que o smartphone é uma espécie de canivete suíço. Permite fazer chamadas, tirar fotografias, enviar e-mails, navegar nas redes sociais e, por uma noite, serviu também para pôr as mil pessoas que estavam na plateia a fazer música em rede. Nós temos uma mensagem que tem de chegar a todos os dispositivos em simultâneo. E, portanto, trata-se, por exemplo, de ligar uma mensagem para mil de almóveis em simultâneo. E isso, de facto, é muito complicado. Garantir que a rede é gerida de forma que consigamos ter, temos muito preciso. Às vezes a aplicação dava de automáticações sobre o que fazer. Outras vezes nós reagíamos às cores, às diferentes cores que nos surgiam, dando toques no ecrã, agitando, e produziam quer diferenças nas cores, quer solos. Portanto, que estavam enquadrados com o conceito que estava a correr em palco. É interessante porque participamos todos e sente que se está a tocar e ouça música de todo lado, que é uma experiência completamente diferente do que só do palco. Com o smartphone, na palma da mão, a plateia encheu a sala de luz, cor e ritmo. Mas, para produzir este efeito sonoro e visual, o tradicional aquecimento foi substituído pelo momento em que o público, ainda antes de entrar na sala, descarregou uma aplicação desenvolvida por investigadores do Inesctec. Consegui descargar a aplicação, mas em alguns telemóveis a aplicação está o meu, o peito para reiniciar. Portanto, venho aqui para confirmar com os técnicos que se há algum problema. Ultrapassados os constrangimentos técnicos, ninguém se atrapalha com as estruturas, nem da batuta do terrestre. O espectáculo será apresentado a Boston e a Abu Dhabi no próximo ano.